E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende do canal O Azulejista E hoje eu tenho uma boa notícia pra você que é azulejista, pedreiro, pintor e gesseiro Você sabia, pessoal, que você pode comprar as empenadeiras da Galo direto da fábrica? É isso mesmo! Se você tem CNPJ, se você for MEI ou empreendedor, quer comprar direto da Galo, pessoal É só entrar em contato com a Galo no Televendas da Galo Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do site da Galo E também o telefone pra você entrar em contato com a Galo por meio do seu CNPJ Comprar direto da Galo com preços especiais e ótimas condições Beleza, pessoal? Essa foi a dica pra você que é azulejista, pintor, gesseiro e pedreiro Você pode comprar as suas empenadeiras direto da Galo Direto da fábrica da Galo por meio do seu Televendas Beleza, pessoal? Mais uma vez, valeu! Fui! 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 Obrigado.